De tudo que é amigo todo, de uma festa A lojada foi namorada, o seu corpo é dos andantes Dos sacros, dos retintes, e de quem não tem mais nada Dessa filha de menina, da garagem, da cantina Atrás do caminho do mal, é a raica dos atentos Das loucas, dos lazarentos, dos morretos do tempo Mas também dessa menina, os gringos têm saúde E as viúvas sempre olham É meu posto de vontade, é por isso que a cidade Vem sempre a refletir Joga a pedra da genie, joga a voz da genie É repente eu pra apanhar, é negócio de suir Não dá pra cumprir um monte de tarde, é frio Um dia surgiu e feio, atrasou e espantulante Sua irmã começa a ser feliz Mas não sobra os edifícios A frio, dois mil orifícios Com dois mil canhões assim A cidade afavorada se quedou Paralisada, pronta pra virar chileia Mas o seu feliz gigante Venceu o seu comandante Dizendo, mudei de ideia Quando vim nessa cidade Desenvolvou a iniquidade Resolvi, meu Deus explodiu Mas foi pintado o drama Seu que ela é famosa Até o amor, essa noite já sei Essa noite não quer genie Ah, mas não pode se genie Ela é brilha pra pregar Ela é morte dos filhos Ela dá pra cumprir o maldito agir Mas de fato logo ela Tá coitada, tá singela O cativar, o forasteiro Um guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso Era ela, prisioneiro Às vezes que a mãozela Isso era um segredo Nela também tinha seus caprichos E a deitar com o homem tão pobre Conchirando a griga cor E preferia amar com os bichos A longa é uma heresia A cidade em Romaria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O pisco de olhos vermelhos E o banqueiro com o milhão Vai com ele, vai girar Vai com ele, vai girar Vai com ele, vai girar Ele pode nos salvar Mas você vai ser de mim Você tá provocado Vem de prazer Vem de prazer Foram tantos os lindos Tão sinceros Tão sentidos Que ela dominou o seu asco Nessa noite lancelante Entregou-se a tal amante Como quem da seu carrasco E ele fez tanta sujeira Abusou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia E ela partiu num ano bem fria Com seu zé felim prateado Não suspirou aliviado Ela se virou de lavado E ventou-o até sorrir Mas o amor reiologia É a cidade encantoria E não deixou ela dormir Chora a pedra da Geni Chora a bosta da Geni É a vida pra apoiar É a vida pra apoiar É a vida pra apoiar Ela dá pra apoiar Uma tinta Geni E umaН sexual Eu adoro Jesus Eu adoro 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 Se você me encher